Foi derrubada agora há pouco na capital mineira a liminar que suspendia a realização de shows na cidade de São José do Mantimento. Eu vou chamar o repórter Roberto Tomás para saber o motivo. Vai repercutir isso para a gente aqui, ô Tomás, por favor. Ô Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral desta quinta-feira. É isso mesmo, Nico. A história começou com uma liminar concedida pelo Ministério Público de Minas Gerais que cancelava a festa que aconteceria nos dias 4 às 7 lá na cidade de São José do Mantimento, aqui na zona da Mata Mineira. Mas esta festa, essa liminar teve um efeito suspensivo hoje, depois que uma medida do desembargador Carlos Levenheim do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele suspendeu a decisão desta liminar com a marca de Laginha e liberou a realização da festa da Prefeitura de São José do Mantimento. Então, a decisão desta quinta-feira foi concedida num agravo de instrumento apresentado pelo município. Com a decisão, o TJMG e suas redes sociais, o prefeito de São José do Mantimento, o Hélio Márcio Gomes, do PDT, ele anunciou que a festa será realizada, portanto, hoje, até o início hoje, a partir desta quinta-feira, hoje, convidando a população para prestigiar, portanto, a 14ª edição do Outro Fest que acontece em São José do Mantimento até no próximo domingo. Nico. Tá aí a informação, Tomás, né? Vamos aguardar os dobramentos disso aí.